Se você está em busca de emprego ou atividades de geração de renda, venha participar da Caravana de Oportunidades na Vila Criativa da Vila Nova. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, crédito e parcelamento de dívidas. Tudo num só local. Participe da Caravana de Oportunidades. Ela acontece no próximo dia 19 de janeiro, sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde, na Vila Criativa da Vila Nova, Praça Rui Ribeiro Couto, sem número.